Fala pessoal, tudo bem com vocês? Timão segue no mercado, mas por enquanto, ó, anuncia a lateral, renova com o atacante, contrata a psicóloga e o Félix Torres ainda não chegou, vou te explicar porquê. O Moscardo agora vai. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora passar o dia do Timão, antes pedi pra você se inscrever aqui no canal, a gente tá chegando ou tentando chegar em um milhão de inscritos, passamos os 900 mil, ganhamos muita gente nova aqui nos últimos dias, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês que tá se inscrevendo aqui, porque, poxa, isso tem feito a diferença, o canal ganha uma popularidade, uma repercussão maior, você oferece mais o YouTube, oferece mais o conteúdo pra quem acompanha futebol, então vocês estão fazendo parte dessa história, de coração, muito obrigado. O Timão, obviamente, tá no mercado, tá fazendo suas consultas, mas assim, foi um dia de mais confirmações e até recebi uma informação de que o Corinthians ainda não desistiu de buscar um grande profissional do mercado na área do diretor executivo. E vamos falar a verdade, existem dois bem posicionados, que são os de maior destaque no cenário nacional e que são mais agressivos, né, tô falando do Rodrigo Caetano e do Alexandre Matos, os dois empregados, o Alexandre Matos até tava no Atlético Paranaense no final da temporada e recém chegou no Vasco da Gama, o Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, com o contrato vigente, mas poderia, né, sair com pagamento de uma multa, aquela coisa toda, inclusive, né, o Corinthians conversou com esse profissional e ele acabou renovando por mais tempo com o Atlético Mineiro. Depois disso, o Augusto Mello meio que começou a, claro, né, dar muita razão e valor pro Cifute, né, o Centro de Análise do Futebol, né, e de Inteligência do Futebol do Corinthians, que é muito interessante, eu gosto desse modelo de negócio, você contrata jogador baseado em scout, baseado na temporada ou nas últimas temporadas que ele teve, e aí você traz jogadores que, enfim, tem um desempenho interessante nos seus ex-clubes, isso avaliza, né, todo o tipo de contratação que tá chegando hoje no Corinthians. Mas, ainda assim, o Corinthians não desistiu de um profissional de renome, tanto que eu recebi a informação de que o nome do Alexandre Matos foi tentado, mesmo ele estando no Vasco, com oferecimento até de pagamento de multa. Mas, assim, como o Matos recém começou o trabalho no Vasco da Gama, não cogita sair de lá nesse momento. Então, não foi uma proposta efetiva, né, mas foi uma abordagem, digamos assim, que o Corinthians fez ao Alexandre Matos, e isso não foi pra frente. O Matos, que, inclusive, tá, ou podendo, render dinheiro ao Corinthians, eu vou explicar. O Vasco tá tentando tirar o Adson, que tá no Nantes da França, e não tá sendo utilizado por lá, no valor de 30 milhões de reais, isso mesmo. E, como o Corinthians ficou com 20% da negociação, caso esse negócio se concretize, e vale lembrar, né, o Alexandre Matos já comprou o João Vítor, zagueiro do Corinthians, que foi pro Benfica, por 6 milhões de euros. Pois é, mais ou menos por esse valor, ele estaria adquirindo o Adson. Isso ainda não aconteceu, é uma negociação. Se isso acontecer, o Corinthians embolsa, meio que, assim, despretensiosamente, 6 milhões de reais. Então, o Alexandre Matos pode ajudar o Corinthians nessa. Mas vamos falar de confirmações, porque o Corinthians anunciou finalmente, finalmente, falei aqui ontem, inclusive, né, não acho que foi por causa disso, né, porque faltavam alguns detalhes burocráticos junto ao Goiás, embora ele já tivesse um pré-contrato assinado com o Corinthians desde o ano passado, mas o lateral Hugo finalmente foi anunciado, confirmado no site oficial do clube, e vai ter a sua apresentação, inclusive, à imprensa, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Por enquanto, o Joaquim Grava, né, promessa do Augusto de ter um naming rights no centro de treinamento. 26 anos, assinou por 3 temporadas. Na promessa de campanha também do Augusto, todos os detalhes da negociação são colocados. Só não luvas e salários, né, que eu acho que isso é muito particular, realmente, mas o que a gente fala é negociação. O que fica para o clube, o que o clube investe, o que o clube gasta. 3 temporadas, veio a custo zero até 2026, até o fim de 2026, com 80% dos direitos adquiridos. É uma multa de 100 milhões de euros, tanto para o futebol nacional, quanto para o futebol internacional. Impressionante, hein? Lateral esquerdo, o Hugo, que é uma boa aposta. Não foi da gestão Augusto, já estava, já tinha sido acertado pela gestão do Hírio, não sei porquê, né, os caras sabem que não vão continuar e fecham o negócio. Mas ele foi aprovado pelo Mano Menezes, que também é um técnico que foi definido pela gestão anterior. Mas o Augusto, enfim, está confiando no Mano nesse projeto de reformulação. Então, o Hugo foi aprovado também, o Bidu, se não for emprestado, vai continuar no grupo, no elenco. Mas, enfim, acredito que o Diego Palacios e o Hugo são os laterais mais utilizados, serão. O clube também anunciou a renovação de Gustavo Mosquito, que tinha o seu contrato terminando no dia 31 de dezembro. E aí, com isso, o clube renovou até 30 de junho de 2026. Ou seja, mais dois anos, dois anos e meio de contrato. O Mosquito, que tem 26 anos, que enfrentou uma temporada muito difícil, com uma cirurgia no joelho. Ficou de fora boa parte do ano. Quando ele volta, ele faz um gol importante naquele cruzamento do Romero, no jogo contra o Cruzeiro, que ele empata o jogo lá no finalzinho. Depois, obviamente, acabou oscilando, voltou de lesão, ficou muito tempo parado. Mas é um jogador de lado de campo. É um jogador que, por exemplo, o Romero cresceu muito na reta final. E a gente tem essa expectativa do Mosquito, que recuperado depois de uma pré-temporada, possa ser uma alternativa muito interessante. A gente sabe que o Corinthians precisa contratar. Mas o que eu falei ontem para vocês. O Corinthians tem um time para começar o Paulista já, com essas contratações, especialmente para o sistema defensivo, tem o Garro no meio campo. Faltam atacantes? Faltam. Faltam um atacante de nome? Falta. Mas precisa de grupo também, porque perdeu o Pedro para o Zenit. Perdeu, qual foi o outro atacante? O Felipe, que foi para o futebol belga. Então, assim, reposições. Eram jogadores de grupo. O Mosquito, ele pode se tornar titular, pelo que ele demonstrar? Pode. Mas é óbvio que se a gente traz um jogador de renome, ele acaba sendo uma alternativa para o segundo tempo. E está tudo certo. Assim como o Romero, daqui a pouco. Vai ter um jogador que vai fazer parceria com o Yuri Alberto, e o Romero vai ser um cara para entrar no decorrer do jogo. Vale lembrar, cinco trocas. Você muda um jogo hoje. Você precisa ter um banco forte. E o Mosquito sendo titular ou não, acho que é um jogador importante. Vamos falar de uma contratação inusitada, mas muito necessária. O Corinthians anunciou a contratação de Anaí Couto, psicóloga, que estava trabalhando no São Paulo na última década, desde 2013. Ela tem 28 anos de experiência em psicologia do esporte, é professora da ISPM, tem curso, inclusive, no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou seja, tem um estudo lá fora, ela tem um renome nacional, internacional, uma profissional de altíssimo gabarito. E, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, eu vou relembrar um caso aqui do que aconteceu no São Paulo. Um caso, só para lembrar um. O Alisson, que termina o ano exaltado no São Paulo, inclusive fixado numa outra função pelo Dorival Júnior, como segundo volante, o Alisson revelou que enfrentou um quadro de depressão e que precisou de ajuda dos psicólogos do clube, inclusive, em determinado momento. Então, a equipe da Anaí ajudou muito o Alisson. E aí, a gente pode pensar que, poxa, isso não ganha jogo. A gente quer reforços, a gente quer contratações. Vejam como ganha. Porque não foi apenas ela, tem o jogador, tem a família, tem o clube, tem muita coisa envolvida, mas o trabalho de um profissional da psicologia ajudou a recuperar um jogador que virou titular e responsável por um título fantástico no final do ano no São Paulo. Então, vejam como essas coisas... E, assim, nem precisaria dar esse exemplo. A saúde mental hoje é cada vez mais debatida, cada vez mais necessária. E os clubes de futebol, com jogadores vindos de origens tão diversas e, muitas vezes, não tão preparados para uma mudança drástica, para uma pressão que a carreira deles sofre. Então, assim, muito necessária essa contratação da Anaí Couto. Vamos falar do Félix Torres? Cara, que novela, né? Porque quando o Santos Laguna libera, parece complô, o cara não consegue embarcar. Cara, teve um problema com a Boeing, a empresa de jatos, dos aviões, das aeronaves, de uma porta que se soltou nos Estados Unidos e os caras cancelaram todos os voos dos aviões desse modelo, que era justamente o avião que estava saindo de Torreón, no México, que fica 13 horas de carro da capital mexicana, para ele chegar na cidade do México e vir para São Paulo. E ele não conseguiu embarcar. Então, agora o Corinthians está tentando uma outra forma, está tentando fazer ele embarcar para os Estados Unidos, para depois voltar. Cara, é uma loucura. O Félix Torres não consegue chegar. Mas, assim, está tudo certo. O clube mexicano já liberou. O Corinthians derrubou todos os entrados. E, inclusive, ele completou, ele fez aniversário neste dia, nessa quinta-feira, dia 11 de janeiro. E aí ele repostou alguém que mandou cumprimentos para ele numa montagem dele com a camisa do Corinthians. Ou seja, ele está empolgadaço e vai chegar aqui até o final de semana para aí sim assinar o contrato, ser oficializado, fazer exame e tudo mais. O Félix Torres é jogador do Timão. E, para a gente fechar, tem uma novelinha aí também sobre o Moscardo, mas a gente precisa atualizar vocês. O PSG está confirmando a contratação dele. Vai assinar um pré-contrato com ele nos próximos dias, agora em janeiro, para que ele se transfira em junho. Para não melar a negociação, para tranquilizar o jogador e o próprio Corinthians, que fez o negócio envolvido aí em 22 milhões de euros. O PSG, claro que tem essa preocupação, mas ele vai derrubar qualquer tipo de cláusula e tudo mais. O que ele quer é uma garantia, caso o jogador fique, sei lá, inviabilizado de jogar futebol, para que ele não perca o negócio. Só que, gente, isso não vai acontecer. O Marco Belo, da Rádio Transamérica, fez um levantamento muito interessante com médicos especialistas que olharam os exames do Moscardo e disseram o seguinte, cara, isso aqui nem precisaria de cirurgia. Ele tem um cisto no calcânio, no calcanhar. Só que os médicos do PSG entendem que ele precisa retirar esse cisto. Bom, os médicos brasileiros entendem que ele poderia jogar normalmente, tanto que ele terminou a temporada jogando. Mas, enfim, acho que é uma questão muito mínima que vai ser resolvida e uma previsão de três meses de recuperação, que ele vai se recuperar, na metade do ano ele vai, só que tem um detalhe burocrático e financeiro aí. O Corinthians tinha uma ideia de receber essa primeira parcela já no mês de maio desses 22 milhões de euros, agora apenas em agosto. Só um fluxo de caixa aí que foi mexido, movimentado aí por conta de tudo isso. Acho que falei de tudo, do dia do Corinthians. Eu sei que vocês estão ansiosos por contratações, especialmente no ataque. Uma última informação sobre o Abubacar. O Abubacar, e aí eu tenho informação sobre isso, porque o Grêmio também está tentando. O Abubacar é o seguinte, ele fala português um pouco, porque ele jogou no Porto há alguns anos. Então, na adaptação, um camaroneso, um africano aqui, a gente pensa que poderia ter dificuldades no futebol brasileiro, o idioma não seria um deles. Não que ele fale fluente em português, mas ele entende um pouco. E acho que a gente se aproxima em muitas coisas da cultura africana. Além de ser uma grande atração, além de ser um baita jogador, mas o fato é, o Abubacar, aos 31 anos, que não vai ficar no Besiktas, ninguém quer ele por lá. Já falei aqui, ele teve um problema extra-campo, fez um transplante capilar, não avisou, os caras ficaram bravos com ele, ele não queria cabecear a bola no treino, enfim, ele não vai ficar. Só que o sonho dele é jogar na Premier League. E os agentes do Abubacar estão tentando colocá-lo lá. É por isso que é muito difícil que Grêmio ou Corinthians consigam contratar. Agora, o Corinthians está no páreo, porque ele foi oferecido por intermediários. No Grêmio é a mesma coisa, mas o presidente Alberto Guerra, do Grêmio, já disse, cara, é muito difícil. Não é nem pelos valores, é porque ele não quer jogar aqui no Brasil, por enquanto. Então, vai depender do convencimento de algum clube, no caso o Grêmio ou o Corinthians, de fazer com que ele receba um projeto e receba sair do Besiktas da Turquia na Europa, abandonar a Premier League nesse momento, ele já tem 31 anos para jogar aqui no futebol brasileiro. Possibilidade existe, mas é muito, 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 muito difícil. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui e inscreva-se no canal. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Inscreva-se você também. Até a próxima e vamos juntos. Tchau!